Onde estamos? O que é esse lugar? Entendi! Estamos no jogo Among Us! Tem um impostor entre nós! Não confio em ninguém aqui! Tô surtando! Nossa! Inveja! Acho que deveríamos ficar juntas! Beleza! Acho que posso confiar em você! Demais! Ah! Não me toca! Ai, que susto! Viu? O que é isso? Pra vencer, a gente tem que terminar a tarefa ali! Conseguimos! Aqui está o painel de códigos! Precisamos digitar a senha! Você sabe! De jeito nenhum como eu ia saber disso! Bem, isso não é bom! Vamos tentar números aleatórios! Não deu! Alegria! O que a gente faz agora? Não faço ideia! Espera! Teve uma ideia! Memórias não vão ajudar agora o que mais eu tenho! O que está fazendo? Desculpa! Achei que... É exatamente o que precisamos! Já que não temos a senha, vamos ter que quebrar o painel! Toma! Mais uma vez! Não tô entendendo! Por que nada tá acontecendo? Sim! Conseguimos! Tarefa concluída! Você é demais! Tô com inveja! Nós somos mais espertas que você! Painel de códigos bobo! Espero o que acabou de acontecer! Alegria? Qual é o problema? Ai, não! Não, 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 não! Por favor! Não me deixe aqui sozinha! Não! Não consigo fazer isso sem você! Somos um time! Inveja! Ei! Pes, peraí! O que tá acontecendo aqui? Você matou a Alegria! Você é a impostora! É um mal entendido! Não acredito em você! Ei, pessoal! Achei um corpo! A inveja é a impostora! Confiei em mim! Não fui eu! Mas você tava do lado do corpo! Pessoal, comentem aqui embaixo quem vocês acham que é o impostor! Mas definitivamente não sou eu! Não confiei nela! Ela tá tentando nos enganar! Tô pronta pra voltar! Tá tudo claro pra mim agora! Já tomei minha decisão! Tá pensando o que eu tô pensando? Espero que sim! Vamos voltar! Tanto far de qualquer jeito! É minha vez! Beleza! É óbvio! Raiva só tá tentando desviar as suspeitas! Isso significa que ele é o impostor! Você vai pagar por matar a Alegria! E aí? Todo mundo já votou? Não tenho certeza! O que a gente fez agora? A gente tá prestes a descobrir os resultados! Sério? Três votos pra mim e a inveja! Sério? Por que vocês tão acreditando no Raiva? A gente tá numa situação interessante aqui! Cada um de nós tem três votos! Não consigo decidir! Confia em mim! Faça a escolha certa! Não sei se eu estiver errado! Confia em mim! Eu não sou a impostora! Em quem eu voto? Lá vai! É isso! O momento da verdade! O quê? Medo votou em mim? Não! Isso! Aproveite sua viagem pro espaço assassina! Beleza! Agora eu falei que não era a impostora! Então ela tava falando a verdade! Coitadinha! Ela deve estar tão sozinha lá no espaço! Eu tinha 100% de certeza que a inveja era a impostora! O que eu fiz? Onde eu tô? Eu ouvi alguma coisa? Tenho certeza! Quem tá aí? Eu e impostor! Eles vão me matar! Socorro! Ai! Ai! Isso doeu! Por que você tá correndo assim? Aqui tem alguém tentando me matar! Espera aí! O que é isso nas suas costas? Mostra suas mãos! O que tá escondendo? Você realmente quer saber o que eu tô segurando? Não chega perto! Fica longe! Não quero você perto de mim! Por que não? Eu queria muito te mostrar minha faca nova! É a trasteza impostora! Fica aí! Calma! Eu não vou te machucar! Tô te avisando! Eu vou me defender! Alguém consegue me ouvir? Preciso de ajuda! Eu só queria perguntar se você gosta de mim e mim! Claro que gosto! Espera! O que acabou de dizer? Toma aqui e sirva-se! De jeito nenhum e se tiver veneno! Ela é impossível! Tô com um mau pressentimento! Parece que alguém tá me seguindo! O impostor tá atrás de mim! Seja forte, raiva! Continue andando! Não tem ninguém aqui! É só a minha imaginação! Ah! Tenho uma tarefa! Só preciso jogar essas folhas! Pronto! Feito! Ufa! Tô sentindo a presença de alguém! Tem alguém logo atrás de mim! Tenho que correr! Não posso parar agora! Vou ser a próxima vítima! Pra onde eu vou? Ele tá se aproximando! O impostor vai me pegar! Eu tenho que me esconder! É a minha única chance de sobreviver! Por favor, não deixe o impostor me encontrar! Cadê ele? Não tô vendo ninguém! Acho que ele foi embora! Espera! Não faça isso! Não! O quê? Por que eu ainda tô vivo? Cadê o raiva? Eu quase fui morto pelo impostor! Eu sei quem é o impostor! Eu sei quem é o impostor! É a tristeza! Eu arrasei! Quando terminei, me virei pra falar com o medo! Mas ele não tava lá! Quando eu ouvi, ele tava no chão, apontando pra tristeza! Então, ele morreu! Obviamente, a tristeza tentou mexer com a minha cabeça, mas eu não fui enganada! Então, peguei meu megafone e anunciei pra todo mundo que o medo tinha sido assassinado! Então, agora vocês sabem o que aconteceu! Ela é a impostora! Não! Você entendeu tudo errado! Chega de conversa! Vamos voltar! Gente, por favor, não façam isso! Vocês estão cometendo um erro grande! Não! Beleza! Já tomei minha decisão! Eu toquei! Não sei! Acho que a ansiedade provavelmente tá certa! É! Vocês ainda tem tempo de mudar de ideia! Oh! Acho que não! Adeus, mundo cruel! Vocês se danaram! Eu não era impostora! Isso é estranho! Nossa, nós realmente passamos vergonha! O vergonha tem razão! Mas não adianta ficar remoendo isso! Temos que continuar jogando! Preciso achar a próxima tarefa! Ai, mas antes eu realmente gostaria de comer alguma coisa! Sei como resolver isso! Hora de um lanchinho rápido! Ovos são a melhor opção! Vamos começar! Pronto! Rápido e gostoso! Bon apetit! Obrigado! Eu não peguei talheres! Você realmente me ajudou! Mas... De onde você tirou essa faca? Ah, não! O traidor vai me encontrar se ficar quieta! Opa! Que barulho foi esse? Em que eu pisei? Espera! De onde veio essa galinha? Você está tentando me armar uma cilada? Não fique no meu pé! Acho que ela me ouviu! Hora de seguir em frente! Ah! E agora? Sério? Como você subiu lá? Não aguento mais isso! Isso é impossível! Eles vão me encontrar! Calma, ansiedade! Tá tudo bem! Respire fundo! Ah, não! Não me diga que um pato também se filtrou aqui! Quanto mais! O que vocês todos querem de mim, eu não entendo! Isso é uma espécie de invasão! Sinto que alguém está me observando! É hilário ver ela pirar! Ela super merece esse botão! Chega! Me deixem em paz! Bingo! Tenho outra tarefa! Preciso equilibrar a potência do motor! Tenho que girar essa coisa do jeito certo! Vamos tentar girar horizontalmente! Consegui! Mais uma tarefa concluída! Que barulho é esse? O que está acontecendo? Ansiedade? Aguenta firme! O que aconteceu? Você viu quem fez isso? Não! Eu não vi nada! Só consegui pegar essa estrela do impostor! Agora eu tenho uma pesta! Quem poderia ser? Reunião de equipe! A ansiedade foi eliminada! Quase não sobrou, ninja! Eu convoquei a reunião! A ansiedade morreu! Eu não consegui salvar ela! Entendi! Vamos começar! Acho que o vergonha é o impostor! Por que eu? Eu, aiva! Eu? De jeito nenhum! Tenho a consciência limpa! Acho que não! Calma! Não tirem conclusões precipitadas! Eu tenho provas! Ansiedade me deu isso! Essa é a estrela do chapéu da Tédio! Eu estava tão perto! Fui pega por uma coisa tão pequena! Vamos lá! Confesso! Parabéns! Me descobriram! Eu sou a impostora! Vocês caíram direitinho, não é? Eu tinha meu plano desde o começo! Primeiro sabotei o sistema! Me escondi e esperei! Alegria e inveja foram as primeiras a responder ao alarme! Eu sabia que a Alegria era uma boa detetiva, então não podia arriscar que ela me descobrisse! Então eu a eliminei primeiro! Depois trabalhei para colocar todos vocês uns contra os outros! Garanti que ninguém confiasse em ninguém! Em seguida, me aproximei do medo e fiz dele minha segunda vítima! Coitado! Quase me senti mal! A ansiedade era próxima da minha lista! Muito nervosa! Muito imprevisível para controlar! Seria difícil manipular ela! Foi aí que eu tive um problema! Eliminar ela não foi fácil! Ela resistiu e arrancou a estrela do meu chapéu! Foi isso que acabou me entregando! Ser o impostor é muito divertido! Finalmente! Esse pesadelo está quase acabando! Estou votando! Vem, Abelis! Não tão rápido! Vocês acham que eu vou cair assim tão fácil? Boa sorte para votar agora! Ela acabou de destruir meu tablet! Espera! Eu votei sem querer contra mim mesma! Não! A votação acabou! Eu não quero ser jogada no espaço! Tédio era impostora! Nós vencemos! Espera! Quem é essa? Oi! Eu sou a amor! Prazer em conhecer vocês! Prazer em te conhecer! Hora de assumir o comando por aqui! Riley! Eu gosto de você! Quer sair comigo? Não! Por quê? O que aconteceu? Eu não te amo! Eu não tenho tempo para encontros bobos! Amor, espere! Você não pode simplesmente morrer! Não nos deixe! Saio da frente imediatamente! Eu preciso ver como ela está! Eu morri! Isso é ruim! Nós a perdemos! Ela era tão jovem! Como isso pode acontecer? Como vamos continuar sem amor? Ela não morreu de morte natural! Um de nós é um assassino! Parem de surtar! Todos nós precisamos nos acalmar! É! Acho que você está certa! Deixem isso comigo! Eu vou encontrar o assassino! Tristeza! Tristeza! Confesse! Foi você! Não foi eu! Então deve ter sido a inveja! Uau! Chapéu legal! Posso experimentar? Não é o meu uniforme de trabalho! Seguindo em frente! Raiva! Acho que foi você! O quê? Vamos usar a rima da contagem! Unido! Unite! Raiva é o assassino! Eu não fiz isso! Então deve ser o vergonha! Essas acusações são infundadas! Você fez isso! Temos um verdadeiro duelo acontecendo aqui! Até quando vamos continuar nos culpando? Não querem confessar? Tudo bem! Que tal isso? Eu tenho um argumento sério pra isso! Minha capa de chuva! Tudo bem! Você me convenceu! Amigos! Quem assassinou a amor? Deixem seus palpites nos comentários! Uau! Essas são as memórias dela! Que sorte a nossa! Vamos descobrir o que aconteceu agora! Olha! Estou controlando a Riley! Quem é essa? Oi, pessoal! Eu sou a amor! É tão legal aqui! Eles vão amar ela mais do que a mim! Uau! Isso é incrível! Você é tão linda! Vamos tirar uma selfie! Amor! Estou pasmo com a sua beleza celestial! Deixe-me confessar, meu amor! De agora em diante, meu coração pertence somente a você! Pegue! Que presente inesperado! Estou muito satisfeita! Ela parece uma princesa! Pare de ser tímido sobre seus sentimentos! Ah! O que é isso? Acho que estou apaixonado! Você é engraçado! Vou deixar minha mala com você! É perfeita para selfies! Minha querida! Não chore! Anime-se! Você também é muito bonita! Mesmo! Estou impressionada com o calor do seu coração! Mas é melhor devolvermos isso! Uau! Ela cheira divinamente! Agora uma parte da amor sempre estará comigo! E aqui está o console de controle! Quem é aquele sentado ali? Você deixou crescer um chifre de unicórnio! Deixe-me ajudar! Muito melhor! Ela me deixou! Estou para isso! Uau! Tenho seguidores tão bonitos! Amo todos vocês! O quê? Ela até tem chiclete, amor! É! Eu amo eles! Vou mascar um! Tão delicioso! Vamos ver o que o adesivo diz! Amor significa não ter ciúmes do seu parceiro! O quê? Isso é um absurdo! O que é essa porta? Vou tentar abrir! Não faça isso! Ops! Tarde demais! Você é enorme! Oi! Eu tenho um segredo assustador! Riley e eu queimamos um buraco no carpete, viu? Só não conte a ninguém! Ok! Gente, vocês sabiam que a Riley tem um segredo? E aí? Não pode ser! Amor, fique viva! Que pesadelo! Alguém matou o amor quando as luzes se apagaram! Agora vocês todos são suspeitos! Preciso tirar suas fotos! Eu gostava da amor! Eu não a machucaria! Próximo! Eu nunca mataria! A amor disse que eu era bonita! Vou sentir falta dela! Se recompensa! Se recomponha! Se recomponha! Desculpa! Sem problemas! Diga X! Próximo! Odeio ser fotografado! Com mesma raiva de sempre! Sorria para a câmera! Odeio sorrir! Próximo! Eu nunca confessei meu amor por ela! O quê? Você tá falando sério? Ops! Foi mal! Desculpa! Assim está melhor! Olha pra câmera! Flashporte! Quase fiquei cego! Ainda tem espaço aí! Não quero incomodar ninguém! Aqui estão todos os meus suspeitos! Vamos começar com você! Odeio! O experimento investigativo do vergonha! As suas ordens, chefe! Só um momento! Estou esperando! A amor estava tão cansada da jornada que decidiu descansar bem no console e no controle! Mas então veio o raiva! Muito interessante! A Eva, como sempre, ficou muito braga! Sua cabeça começou a pegar fogo! Isso parece com ele! Ele perdeu o controle e até o fogo nas pernas da amor! Foi quando ela começou a queimar! E o que aconteceu depois? A Eva ficou apavorado! Assim! O que eu fiz? E então ele fugiu correndo! Você está mostrando muito bem! Continua! O fogo continuou subindo cada vez mais alto! Foi quando a amor acordou! Ela ficou com medo e caiu! Oh, nossa! A amor tentou apagar o fogo! Ela estava balançando pra frente e para trás! Mas não ajudou em nada! Pelo contrário, as chamas ficaram cada vez mais fortes! E ela lutou até o fim! Foi assim que tudo aconteceu! Entendi! Você está livre para ir! Raiva! É a sua vez! Policial! Você me chamou? Mostre-me em detalhes o que aconteceu! O experimento investigativo do Raiva! Aqui está o que aconteceu! Amor chegou! Ela conheceu todo mundo! Então ela foi até o console de controle! Ela começou a apertar vários botões e acidentalmente apertou o botão de inscrição! Amigos, vocês também deveriam se inscrever no canal! Então a inveja percebeu que amor estava no console de controle! E o que ela fez? A inveja decidiu se disfarçar! Ela se misturou com a parede e começou a se aproximar cada vez mais da amor! Naturalmente, amor não suspeitou de nada! E ela estava apenas se arrumando como de costume! De volta à inveja! Eu quero ser tão bonita quanto você! Que drama! Continue! A inveja decidiu que o melhor movimento era matar amor! Então ela bateu na cabeça dela! O golpe fez a amor cair no chão! Que crueldade incrível! Depois disso, a criminosa quis se livrar do corpo! Ela abriu o porta-malas do carro dela! Eu nunca pensei que a inveja pudesse ser tão ardilosa! Então ela jogou o corpo no carro! Pegou o volante calmamente! E como se nada tivesse acontecido, ligou o motor! E foi embora para o desconhecido! Então ela tinha um carro? Foi exatamente assim que aconteceu! Entendi! Pode ir agora! Chame a inveja! Chamou? Quero ouvir sua versão dos acontecimentos! O experimento investigativo da inveja! Vou contar tudo! Seja gentil com ela! Você pode começar o experimento! Vão reconstruir com precisão os eventos passados! Amor estava dormindo pacificamente no sofá! Anotado continue! Então a tristeza apareceu! Ela queria se livrar do amor! E como ela planejava fazer isso? Ela tinha um plano astuto! E uma mochila vazia! Ela pegou o amor dormindo e a enfiou lá dentro! Continue! Então a tristeza levou para algum lugar! Eu compartilhei tudo o que sabia! Você está livre para ir! Tristeza? Quero ver você! Como quiser! Agora desembucha! O experimento investigativo da tristeza! Aqui estamos adereços para você! Obrigada! Não vou espiar! É constrangedor! Isso é tudo? Sim! Ela está vestida de novo! Vamos começar! Amor estava de pé ao lado do console de controle! Ela estava perdendo vários botões certificando-se de que tudo estava bem com a Riley! Um momento! Mas então o vergonha começou a se aproximar dela segurando uma rosa! Que jeito estranho de andar! Ele deu a flor para ela e eles começaram a se beijar apaixonadamente! Vamos pular os detalhes! Isso não é tudo! Depois disso, vergonha pediu amor em casamento! Eu aceito! Vamos nos beijar de novo! Espere com isso! Chega! Amor! Você está viva! Estou feliz em ver você também! Sentimos muito a sua pauta! Então o que aconteceu? Eu tenho uma esfera de memória! Agora vocês vão ver tudo por si mesmos! Comecei a contar a todos que a Riley tinha um segredo! De repente as luzes se apagaram! E então o segredo sombrio da Riley apareceu e me bateu na cabeça! Eu caí! E depois disso vocês já sabem tudo! Vocês encontraram meu corpo perto do console de controle! Agora vocês sabem toda a verdade! Que vilão! Precisamos pegar ele! Eu já cuidei disso! Me solte! Por que você fez isso? Porque ela revelou nosso segredo com a Riley! Eu te ouvi! Nem o caso está resolvido! Mas revelar os segredos dos outros não é legal! Eu não vou fazer isso de novo! Ok! Nós esquecemos completamente da Riley! Ela precisa acordar para a escola! Nós dormimos demais! Me deixem chegar ao console de controle! Estou atrasada para a escola! Preciso me arrumar super rápido! Não temos tempo para escovar os dentes direito! Pronto! Ótimo! Dentes escovados! O que vem agora? Não esquece a mochila! Eu nem comi ainda! Sem problemas! Vou comer no caminho para a escola! Tenho que ir por aqui! Cheguei! Só preciso pegar meus livros e ir para a sala! Ryan! Você é tão lindo! Eu te amo! Isso é tão fofo! Estamos atrasados para a aula! Riley, acorda! Eu sou louca por você! Certo! Preciso encontrar um lugar para sentar na sala! Uau! Não acredito! Vai ter um baile na escola hoje à noite! Por que você se importa? Ninguém vai te convidar mesmo! O quê? Por quê? Olha pra ela! Sonhando em ser a rainha do baile! Com essa roupa, ela parece uma mendiga! Me deixem em paz! Mané! Eu não tenho outras roupas! Minha hora de brilhar! Consegue sentir a vergonha? Vamos humilhados! Para de rir de mim! Olha só pra ela! A verdadeira rainha dos manés! Que esse lixo! Você não vai precisar mais disso! Por que você tá fazendo isso? Eu vou acabar com elas! Brigar não é bom! Elas sempre pegam no nosso pé! Espera! Deixa eu tentar! Quer ir careca pro baile? Isso sim vai surpreender todo mundo! Eu não quero! Isso é um pesadelo! Socorro! Elas vão cortar nosso lindo cabelo! É muito assustador! Entendeu? De onde ele saiu? Para de entrar em pânico! Assim está melhor! Vocês já decidiram de quem a fez? Estou me tendo medo ao máximo! Por favor! Só não cortem meu cabelo! Ei, vocês! Saiam de perto dela! Deixa Riley em paz! Olha só pra ele! Se achando valentão! Tô com tanto medo! O que você vai fazer? Eu... Eu... Ainda não pensei nisso! Estamos perdidos! Precisamos correr! Aumenta o nível de medo ao máximo! Fora! Só não me bate! Cadê a sua coragem? Sorte sua! O sinal te salvou! Sai da frente! Boo! Ai! Boo! Não me bate! Finalmente elas foram embora! Ufa! Foi por pouco! Brian! Obrigada por tentar me ajudar! Aqui! Você deixou cair isso! Muito obrigada! Até mais! Espera! Quer ir ao baile da escola comigo? Você está me chamando para sair? Ele nos chamou para o baile! Eu não acredito! Está acontecendo! Sim, tudo bem! Eu adoraria! Então te vejo à noite! Hoje à noite? Isso foi tão inesperado! Eba! Parabéns! Vamos ao baile hoje à noite! Meu sonho se realizou! Mal posso esperar para chegar em casa! O tempo está passando devagar na escola! Acabou! Hora de me arrumar para o baile! Preciso encontrar uma roupa! Preciso de um vestido de noite lindo! Espera! Eu vi um no armário da mamãe! Algo não está certo! Está grande demais em mim! Desastre! Isso é um fracasso total! Estou começando a surtar! Eu não posso ir ao baile desse jeito! Preciso me trocar! Talvez eu deva experimentar o terno do papai? Não sei! Como é que eu estou? Definitivamente não! Eles vão rir com a gente com isso! Ai! Eu não consigo olhar para isso! Essa é a única roupa que eu tenho! Temos problemas sérios! Parece que o baile acabou! Eu não tenho nada para vestir! O Brian nunca vai me amar! Ei! Quem está chorando aí? Bolsinha? O que você está fazendo aqui? Estou aqui para ajudar a se arrumar para o baile! Mas eu não tenho roupas! Abra! Você vai encontrar sua roupa lá dentro! Uau! Isso é mesmo para mim? Eu disse que tudo ia dar certo! A Riley vai ter uma roupa linda! Espero que sirva! E se o tamanho estiver errado? Não estrague tudo! Não liguem para mim! Essas são lágrimas de alegria! Não podemos passar vergonha! Hora de ser feliz! Mal posso esperar para experimentar! Essa música é demais! Vamos festejar! A música está bombando! Nós somos as estrelas desse show! Essa música é divertida para dançar! Hora da dança lenta! Vou chamar alguém! Ótima ideia! Ei! Quer dançar comigo? Claro! Vamos dançar! Cadê a Riley? Ela provavelmente não vem! Eu queria te falar! Fala! Eu gosto de você! E eu? Claro! Bom menino! Cadê a minha Riley? Espero não estar atrasada! Cadê o Brian? Por que ele não está aqui para me encontrar? Essa é a nossa noite! A Riley deveria ser o centro das atenções! Mas e agora? Tudo bem! Super! Estou tão feliz! Essa música é demais! Eu quero dançar! Ei! O que você está fazendo? Eu só quero dançar! Eu usei vergonha! Estou morrendo de vergonha aqui! Ele está arrasando! O Brian não está em lugar nenhum! Riley! Ela está deslumbrante! O Brian me notou! Eu estou tão sem jeito! Ele olhou para a gente! Eu não estava preparado para isso! O que a gente faz? O que a gente faz? Eu preciso ser corajosa! Riley! Você está incrível! Fico tão feliz em te ver! Eu também estou feliz! Posso te convidar para dançar? Eu não sei! Ele nos convidou para dançar! O que a gente faz? Quem sabe dançar? Dançar é comigo mesmo! Vou arrasar na pista! Vergonha? Não! Vocês nunca mais vão me ver! Eu saí do país! Eu entendi! Haja como se tudo estivesse bem e não estivéssemos nervosos! Eu não sou uma boa dançarina, mas vamos tentar! Que coisa mais sem graça! Olha esses bobos! Eles são tão desajeitados! Precisamos dar as mãos, mas não sei como! Eu também nunca fiz isso antes! Vergonha! Você nasceu pra esse momento! É a hora! Ativando o modo morrendo de vergonha! Isso é tão estranho! Estou desmaiando! Eu não sou uma boa dançarina! Posso chamar isso de dança? Que vergonha! Olha! Ela dança como um pombo machucado! Tenta colocar as mãos nos meus ombros! Assim! Oh! Tem certeza de que tá certo? Parece um pouco desconfortável! Vamos mostrar a eles como se faz! Vão morrer de rir! Eles são os reis da vergonha alheia! Eles tão indo da gente! Hora de aproveitar a dança! Hora de aproveitar a dança! Hora de aproveitar a dança! O que você quiser! Não desse jeito! Eu nunca vou superar isso! Chega! Hora da Riley se divertir! Eu gosto de dançar com você! Fico feliz que você veio! Já estamos indo muito bem! Ai! É! Quebrou meu pé! Ela é um desastre total! Dança arruinada! Meu pé! Tô enganando! O Riley, aguenta aí! Tô caindo! Socorro! Quebrei minha perna! Já estou indo! Prazer em conhecê-la! Sou seu médico! Você consegue consertar? Pode apostar! Vai doer! Calma! Você está em boas mãos! Vou fazer rápido e sem dor! Pronto! Como está se sentindo? Tá estranho! Como vão andar agora? Nossos dias de rock acabaram! É o fim da nossa carreira! Quando vai estar ar? Logo! Não surta! Ah! Tudo por causa desses bailes bobos! Não devia fazer coisas que não consegue! Como vou pra escola com um gesso? Vergonha total! Sem chance de irmos pra escola! Me leva para os controles o mais rápido possível! Tô frita na escola! Vamos checar sua visão! Leia as letras que vou mostrar! Mas eu não consigo ver nada! Más notícias! Você vai precisar de óculos! Aqui! Agora vai ver tudo cristalino! Óculos! É melhor me matar logo! Você está bem? De jeito nenhum! Vou pra escola agora! Ei! Como você tá? Ei! Não muito bem! Trouxe um presentinho pra você! Legal! Que fofo! Patins de gelo? Como vou usar isso? Ele está atirando com a gente! Minha perna tá quebrada! Eu não consigo andar de patins! Desculpa! Eu não pensei! Pega seu presente e vai embora! Tudo bem! O que você quiser! Eu tentei! Eu escolhi! E ela ainda está infeliz! Ingrata! Vou pra caça! Foi um dia difícil! Começou uma nova semana de aula! Me dá isso! Luna, pega! Devolve! Pega! Vamos ver o que tem na mochila da CDF! Olha só! Ela vai chorar! Minhas coisas! Hora de brilhar! Não tem tempo para tristeza! Lily precisa de alegria! Deixa eu passar! Não suporto valentões de escola! Calma! Eu cuido disso! Venha aqui! Vamos evitar qualquer agressão! Me deixe em paz! Encaixar sua sala sem seus óculos! Não se atroze! A gente não anda com CDFs! Sinal! Moro! O que eu fiz pra eles? Não consigo enxergar nada! Hora do suplemento, doutor! Ai, prazer em te conhecer e sua ansiedade é... Ninguém te convidou! Ah, coléia, a gente vai ser muito amiga! Provavelmente ou talvez a gente vá ser inimigas mortais na minha sala! Espera aí! Você deve ser alegria, penteada incrível! Isso é tão perconhoso! E esse é o nosso time! Então ficamos felizes em te ver! Não tão perto! Ai, que mão suada! Não olha pra mim! Ela precisa de você! Vai lá! Eu nem sei! Eu aperto? Tá bom, eu vou tentar! Bom trabalho! Vamos ver os resultados! Todo mundo viu meu vexame? Estou com tanta vergonha de ir pra aula agora! Não tem jeito! Eu tenho que ir pra aula! Desculpa, eu tô atrasada! Posso entrar? O ataque dos nerds! E onde estava? Eu me perdi! Você consegue achar o caminho até o quadro? Ai, senhora Reed, eu tô indo! Você pode me ajudar, por favor? Ela vai nos colocar em encrenca também! Não se preocupe, eu sei a resposta certa! Você é uma amiga de verdade! Olha bem, aqui tá a perdedora! Eu sabia! Olha, ela vai chorar de novo! Parem de fazer barulho! Eu não sei resolver isso! Por que você precisa chegar na hora para a aula? Sente! F! Isso não é justo! Não é minha culpa! Quem é o próximo? Ai, por favor, sentem-se quietos! Eu senti sua falta também! Ah, aluna F! Que vergonha! Espera! Sai da primeira carteira! Para! Chega! Eu odeio a escola! Não quero mais vir aqui! Ei, se acalma! Você tá no meu caminho! Ela já passou vergonha suficiente! Vamos trabalhar juntos, vergonha ansiosa! Você é genial! Vou estudar em casa! São eles de novo! Achei um lugar melhor, né? Fica aí! Por que eles estão me perseguindo? Ah, hora de comer! A comida deve melhorar meu humor! Que legal, meu cheeseburger favorito! Esse lugar tá ocupado! Tudo bem, eu sento sozinha! Parece que o super-homem que fechou minha lancheira... Finalmente! O que tem dentro? Ai, cheira mal! Sabia, nerds comem grama! Não tem problema, pelo menos é saudável! Seus maneiros comem hambúrgueres! Vamos pregar uma peça nela! Fechado, deixa comigo! Quero experimentar! Claro que quero! Ops! De novo não! Hambúrguer empoeirado! Minha receita especial! Onde você vai? Você vai gostar! Espera aí! Tá tudo bem, Lily! Você não tá com fome! Eu quero ir pra casa! Meio ansiosa! Deixa a gente ir agora! Você vai estragar tudo! Ele está muito preocupado! Precisa acalmá-los! Concordo! Você não tem vergonha de gritar assim? Tá tudo bem, Lily! Econome-se suas energias! Vamos continuar trabalhando! Não posso mais me atrasar! Ei, Lily! Você esqueceu seu lanche! O hambúrguer empoeirado tá esperando! Só preciso ignorar eles! Sentem-se! Temos uma prova de matemática hoje! Por onde começar? Isso é difícil! Hora das colas! Podem começar! O tempo está passando! Preciso fazer isso a tempo! Ainda bem que eu preparei as respostas! Só preciso garantir que ela não veja! Moleza! Eu sou profissional em colar! A senhora Raid não tá olhando! Quanto tempo falta? Eu vejo tudo! O que tem aí? Ela tá vindo! Eu tô atrasada! Mostre seu trabalho! Perfeito! A gente se esforçou! Deu certo! Vocês tiraram um a mais! Continuem assim! Lily! Você está colando como pode! O quê? Você tem que fazer isso sozinha! Eu vou te dar um F! Com um menos enorme! Segundo F do dia! Vocês me sacanearam! A gente salvou ela da escola! Bom trabalho, parceiro tímido! Vou pegar vocês por isso! Já chega! É isso! É isso aí!